Perepé, 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 perepé Olha aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael Prazer mostrar pra vocês aqui pessoal A coleção Doom, que são os jogos... Pô cara, marcou a época pessoal Eu trago aqui o Doom 3 BFG Edition, uma grande coleção de jogos revolucionários Que definiram o género de tiro em primeira pessoa É isso aí Ele inclui o Doom 1, que foi o primeiro pros computadores aí Eu já joguei a versão do Seaga Saturn Depois eu joguei a versão do PreState 1 Vem o Doom 2 e o Doom 3 O Doom 3, ele foi todo remasterizado O Doom 3, ele saiu pro Xbox clássico Aquele que disputava lá com o PS2 na época O primeiro projeto da Microsoft para o primeiro videogame, entendeu? Assim o Doom 3, inclui a versão Ressurration of Doom E também como Lost Mission Que são as missões especiais Todo o conteúdo foi extremamente retrabalhado Entendeu? Ele foi remasterizado para o Xbox 360 E eu não sei dizer se saiu pro PS3 também Ainda vou confirmar, vou deixar na descrição aí Mas eu estou jogando a versão do Xbox 360 E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês Foi o primeiro dos primeiros aí O primeiro dos primórdios Que é o Doom A versão 1 Eu joguei no PC na época Lá em meados de 95, entendeu? Esse jogo aqui é muito bacana Muito da hora mesmo Publicado pela Bethesda Aqui você tem algumas opções Quando você aperta o A aqui Eu vou salvar no disco rígido Salvar na memória mesmo Aí você tem o modo multiplayer Que é pra você jogar em tela dividida Aqui você pode jogar em tela dividida Split screen, tá vendo? Você pode jogar em tela dividida Contra um amigo seu, né? Só que eu não vou jogar Eu estou jogando sozinho agora Tem arquivos Conforme você vai jogando Vai liberando as suas conquistas Aí tem ajudas e opções Eu vou aqui Eu preciso dar uma olhadinha Set scenes Vamos ver Tem o volume da música O pessoal Vou tirar o volume da música Vou tirar o volume da música Só Pra não atrapalhá-lo Escreve o que a gente fala Ele tem os efeitos E tem Scree Sizer Tirando aqui o volume da música Nossa O cara não me matou Não, eu pensei que tinha me matado Efeito sonoro Vou baixar um pouco Aqui a altura da tela Conforme vocês vão baixando Só que não há necessidade de jogar assim Quanto maior, melhor, né? Aqui são os controles Explicando exatamente como funcionam os controles Entendeu? Tirar a música aqui Porque a música não rola, né? Control Já já mexi aqui Outro play Que preciso pra jogar Aí tá dizendo mais ou menos Algumas dicas ali Bem, vamos ao jogo agora Vamos ao jogo Novo jogo agora Aqui Aqui na verdade É a dificuldade do jogo, certo? Eu vou colocar Um elite Mas ele não Pesadelo não Tava ultra-violento Vou botar aqui mesmo Esse jogo aqui É pilantra, mano Aí começou Iniciou o jogo Aí quem fala assim Pô, que gráfico simples Caraca Na época esse jogo aqui Tinha um PCzinho Que nem rodava, velho Entendeu? Meu PC mesmo Eu só fui conseguir rodar Esse jogo aqui Quando eu consegui Colocar mais memória RAM Vou dar uma ativada aqui Ó, ó Armadura Beleza Show de bola E eu acho que o jogo Tá Pô, fantástico, cara Se você jogar a versão Do PC na época Pode ter certeza O gráfico era Bem pior Bem pior Entendeu? Dependia muito Do teu PC, cara Existia muito Da máquina Nesse jogo aqui, cara Eu lembro que Meu PC rodava Chorando, chorando Mas rodava Toma Ah, mané Jogava esse jogo aqui Por horas e horas Essa coleção aqui, pessoal É muito boa Muito nostálgica Pra quem Jogou naquela época Curte Opa Opa Não vem achando Que esse jogo aqui É fácil não, pessoal Ó, ó Toma Que essa tela inicial aqui Esse primeiro cenário Até meio fácil Ó Pra quem já sabe As manhã Hein, lixo Vai, tá Passar Chora Isso Cão na lava Até meio fácil Pra quem Mas os próximos Level, meu irmão Tem uns demoniozinhos Ó Já fica Matei Tem uns demoniozinhos Cara Você não tem noção Como é apelativo Mas esse jogo aqui Pô, cara Ele é Muito bom, cara Quando eu vi essa coleção Aqui Pô, eu quero jogar Essa coleção Aí vou dar uma jogada Aí Não vou trazer detourado Que são muitas fases Passei Essa aqui É só Mais um tutorial Entendeu? Um treinamento Básico Aí vamos ver Se eu conseguir pegar Tudo 100% Não peguei segredos Aí desbloquear Paradinha Conquista Desbloqueada Dá mais um Pega nessa Imagem do jogador Desbloqueado E vou botar com o meu irmão Pá Toma Lixão O cara Me acertou Pô, velho Pô, e olha que eu Reagi rápido Pô, e olha que eu Estou de 12 na mão Toma Que isso aqui Sanguezinho Tem um chica Caraca Que susto Mano Pensei que eram os demônios Aqui a primeira chave Vocês tem que abrir a porta Com essas chaves aí Tá vendo? Vermelha É, tem que me cercar Munição Bonitinho O cara Caraca Eu abri a porta O cara me acertou Antes de eu acertar ele Ladrão Pra caraca A dificuldade desse jogo aqui É extrema Olha que eu botei Eu botei praticamente No normal Toma Eu adoro Adoro quando a 12 estoura No peito das crianças Maluco Acho muito maneiro Passar pra lá Toda vez que eu vou passar Nessa parada aqui Eu tomo Ficou Ó Merda Batei Até que eu me sei Sair bem Mas eu já conheço A fase O problema é esse Por isso que eu tô me saindo bem Eu já conheço as fases Já Já conheço as manhas Pra matar Entendeu? Então a dificuldade Pra mim já cai pela metade Porque eu conheço o cenário Olha lá o palhaçal Toma Nossa Errei Errei Palhaçal Aí passei de novo Agora eu vou mostrar o outro jogo agora Esse aqui é o primeiro Doom Muito bom por sinal Clássico Vou jogar muito esse jogo aqui Nossa Mané Nossa Toma Chora não Não chora não Não chora não Não chora não Pegou de Pegou de Queimar roupa A doze é fatal O certo é estar usando pistola Deixa eu usar um pouco de pistola Pronto Pronto Pessoal Ele já é um posto avançado Ele não é aquele soldado normal Ele já vem de doze Já Entendeu? Conforme a dificuldade Vem os caras com a Vem os caras com aquela giratória A arma giratória Outra chave Filha Da Mãe Escureceu Escureceu As musiquinhas São muito bacanas Pessoal Mas eu não vou botar Porque o Youtube Ele trava As músicas Entendeu? Então não vou deixar a música Se vocês quiserem conferir Mas as músicas São as músicas clássicas Remasterizadas Entendeu? Elas foram melhoradas Então vale muito a pena Pegar o Ah filha da Toma lixo Toma Bota a cara aí Bota a cara Bota a cara aí Palhação Dá a volta Te pegar Cadê? Cadê os caras? Ah Tá pra cá Ah Palhaçinho Toma Nossa Toma Errei 100% de energia De novo Oh O cara vai ser Me acertou de 12 Mano O cara me acertou de 12 Bota pra 12 Agora arrancou mó sangão Mano Tá cara aí O palhaço Isso aí A pessoa não dou mole não Mano Cara Eu vou mostrar o 2 Senão eu vou ficar aqui O dia todo Então eu vou sair aqui Mimini Sim ok Visit game Bem agora eu vou mostrar o 2 2 2 2 Acabei de mostrar esse aqui Que foi o Doom A versão 1 Agora eu vou mostrar a versão 2 Claro que esse jogo Foi tudo retrabalhado Não é aquele jogo exato Que você jogava Naquela época Principalmente o gráfico Tira só a música Tira só a música Porque o YouTube não perdoa Ele bane o vídeo Entendeu? Entendeu? Vou aumentar o cenário Agora a dificuldade desse jogo aqui Mesmo lance Dá pra jogar tela dividida Com amigo Contra Só que eu vou jogar no modo Single Prey Mesmo Entendeu? Aqui eu vou iniciar um novo jogo Aqui já tem as expansões Junto Tá vendo? O inferno da terra Não resta mais nada Para viver É Boas escolhas O inferno da terra É Vamos no inferno da terra Mesmo Dificuldade Vou botar aqui Vai Boa E tal Cara Esse jogo Graficamente Ele ganhou Proporções Muito melhores Assim na época Em relação a gráfico Mas a dificuldade Cresceu demais Maluco Eu joguei a versão Do Doom Eu joguei a versão Nintendo 64 Não lembro se foi o Doom 2 Mas eu joguei a versão Nintendo 64 Vamos A jogabilidade Também Tá Muito Melhorada Tá bem Rápida Vocês podem ver Que agora Vem 4 Quer dizer A dificuldade Agora Já Ó Já liberou Um palhaço Tô Vê que agora A dificuldade Já Já aumentou Bastante Cinco De cara Logo Cinco Não Seis Né Cinco Importância De olhar Ao redor Bloco Indoor Em barra A dificuldade Aumentou Muito Graficamente Também Melhorou Muito Lembrando Que a versão Da Xbox 360 Foi retrabalhada Em 3D Ficou Muito Bacana Isso aqui É um 3D Mas não é Aquele 3D Exato Como foi O Duke Nuke Entendeu Isso aqui Já foi um 3D Mas Como devo dizer Menos Poligonal Pronto Opa Cadê 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 Ah lá em cima Cara aí O palhaço Opa Vocês podem Ter Ó Tá preso Lá na jaula Lá Tá preso Lá na jaula E tá atirando Em mim Aqui ó Preso Na jaula Pronto Já foi Isso aqui É só o tutorial Mano Já tá difícil Assim Imagine As fases Avançadas Onde tem Monstro Pô Tem Tem fase aí Que tem mais De 40 Monstro Vé Tem fase aí Que tem mais De 40 Monstro Aí Passei Isso aqui Foi só o tutorial Mano A dificuldade Pode ver Que foi Muito Elevada Morre Morre Diabo Morre Aqui Aí ó A jogabilidade Ganhou um balanço Vocês prestaram Atenção Mano Tem mais um aqui Eu sabia Sabia Aqui ó Esse aqui É um soldado Mas O cara arrancou Não Pior que encheu Isso aí Mapa Tá Tá Tando Uns grunilhas Engraçada Não 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 Abriu não? O que foi? Não Não Abriu não Vai ser outro lugar Deixa eu ver aqui Abriu aqui ó a raca mandou bom morre do boquinha mané caraca maluco do boquim dobro do a essa dose aqui é aquela do med max boa que faz um estrago mané um suco ainda se o carro tem nossa mãe a cara lixo nossa senhora não é agora que vem a passagem aqui ó caraca mané só o cara que é pra caramba mané então vou mostrar logo do um dos o dum 3 logo pra vocês está logo 3 logo parte logo pro 3 o vídeo ficou um pouco longo nossa tem outra língua com brato aqui são as expansões o dom 3 comum ressurreição do mal e perdido na missão seria ou perdido o dom 2 comum mesmo que o dade combate mesmo объединенная аэрокосмическая корпорация UAC самая крупная в истории человечества созданная изначально как производитель оружия и охранных систем впоследствии она занималась бionaуками, изучением космоса и другими научными направлениями благодаря неограничным средствам и возможности игнорировать нормы морали из фона UAC контролирует самые высокие технологии в истории человеческой расы в истории человеческой расы então pessoal esse jogo ele tem combate online de duas a quatro pessoas e também tem conversação via chave via voz então você pode jogar com o cara falando com ele e aí esse jogo pessoal no mercado brasileiro na aquino mercado brasileiro na A direita está saindo 200 reais. A direita é transporte. Mars, na связи Darkstar. Coordinaты trajetórias 07063.38000. Atravьте a Inspektora Svona сразу para mim. Sim, senhor. Tower, Darkstar na final. Este jogo, pessoal, grafica na final é muito bom. A época também me agradou bastante a... a galera, né? Não acredito que eu tenho que ir mesmo. Eu não queria. Ele deixou a escolha. Há muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Eu vou trabalhar com a criação. Depois do seu artigo. Tudo bem. Você está com a criação. E se não conseguirá, eu tenho a criação. E se não conseguirá. Ou se não conseguirá. Não conseguirá. Não conseguirá. Não conseguirá. Como você disse, Inspektora? Não conseguirá. Vocês podem notar, pessoal, que a textura do jogo. Toda a textura da parede, do terra, tudo. Tudo foi redefinido, entendeu? E aumentou bem a resolução. Eu cheguei a jogar na versão antiga. Ele tem que virar isso. Eu não lembro bem o que fazer que tem objetivo nesse jogo. O cara tá me escaneando, velho. Porra, que susto, mano. Não, esse robôzinho aqui, ele leva coisas pelo cenário, velho. Só que vai acontecer uma situação aqui. Vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco acontecer a situação aqui, que a gente vai conhecer toda a nave, entendeu? Aí depois vai acontecer um incidente aí. Vai liberar umas criaturas aí, começa a confusão, velho. Aqui é o sistema que ele vai me dar. Tipo um tablet, um PDF, né? Pra poder usar aí. Tá, tá. O Sgt. Kelly, 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 o Sgt. Kelly. Passe para o Sgt. Descento. E aí. Se orienta. Ó, digital. Fiquei a escaneira digital. Beleza, foi reconhecido. Posso conversar com o Y. Cara, o gráfico tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Notaram aquele soldadozinho andando lá atrás, ó. Todo de... Descomungado lá atrás. Pessoal, presta atenção agora nesse gráfico agora e falar assim. Ah, pô, mas esse gráfico não tá tão bom assim pro Xbox 360 pro PC. É porque esse jogo é um jogo que foi remasterizado, pessoal. Tem muita gente que tá confundindo lançamento com remasterização. Remasterização é quando você pega um jogo antigo e porta pra novas plataformas, entendeu? Como PC, Xbox, PS3, PS4. Entendeu? Mas esse jogo tá muito bacana. Eu joguei na época desse jogo aqui. Pô, o gráfico não era assim. O gráfico era inferior, mano. Só que agora tá muito bonito. Entendeu? As texturas estão em alta resolução. Até mesmo dos personagens, entendeu? Os personagens eram um pouco opaco na época. Devido a limitação do console, né? Tu vê que o meu personagem parou ali pra ouvir conversa, mano. Aí veio dar uns... Uns... Uns quebras de gráfico assim quando... Os caras relaxando a revistinha. Outro tomando uma... Tá tomando um refrigerante aqui que não dá pra identificar qual é. Não. Não, não é. Não é. Não é. É. A cozinha ajeitada, ó. Caderna ali em cima. O japonês. Mas tá tomando um cafezinho. Tranquilão. Ó. Cara, que japonês feio, maluco. Fala sério. Vamo lá. Aqui a gente tem que conhecer todo mundo pessoal, é um processo meio demorado Eu vou dar uma parada aqui e volto quando começar um pouco de ação O cara falou pra mim atrás do Dr. Keller Esse cara Esse cara não tava ali agora? Ah, irmão gêmeo O cara vai explicar um pouco dessa maquininha... E aí, doutor? Nossa, mais educado Nossa, mano, olha aqui Não tem câmera de vigia não, é bala mesmo, caraca Não tem câmera de visita não, mané De vigia não Entendi, entendi, merda não Uma cadeira futurista aqui Tá dizendo pra mim seguir esse bichinho aí, que ele vai me levar de outra parte aí Esse bicho de patrulha, né? Que bacaninha, né? Que bonitinho, né? Parece um cachorrinho, mano Aí, seu bicho Se eu vi, se eu vi, se eu vi um robôzinho desse aqui andando na rua Vou tomar um susto, mano Tá me olhando Nossa, ele anda rapidão, mano Vamos lá, vamos lá Levando lá o local lá Cara, o gráfico tá muito bom, velho Porra, eu que joguei a versão antiga desse jogo aqui Aí, agora ele para aqui E eu tenho que prosseguir Eu não tô achando... Ah, tá Aqui é o pulo Vou levar a dorzinha agora Os load times desse jogo é um pouco demorado Porque os cenários são muito bem trabalhados, velho São um dos poucos jogos que, naquela época Dava ínfase aos detalhes no cenário, entendeu? O cenário é muito trabalhado A inteligência oficial dos monstros também são muito aprimorada, mano A dificuldade é grande desse jogo aqui, cara Muito grande, porra Lembra que eu passei Passei numa fase lá Soldado Soldado não, velho Sou general Bora, velho Abra essa merda aí O que? Ah, tá A armadura Pronto Nossa Pô, tem um fuzil não, mano Olha lá É um fuzil não, mano É um fuzil não, mano A armadura Pô, tem um fuzil não, mano Ah, tá essa parte aqui já minha caótica já agora que vai começar a confusão a confusão agora vou descer aqui agora começar a situação agora agora eu com certeza vou morrer cá aí o eixo está muito bacana caro grande está muito bonito gráfico maluco cara pega o jogo antigo consegue melhorar é incrível e de desenhar tudo esse vidro aqui era meio quadrado lembra o que deixa tão redondo hoje é mais uma coisa danificou a a que não é que não é que não é que não é isso Nossa, tá muito escuro ali, mano. O que é a escada aqui? Isso aqui é como se fosse um tutorial, cara. Nossa, quase fechou na minha cara, hein. Nossa, velho, tá muito escuro. Ah, consegui ligar a luz. Pronto. O cara dormindo, lendo revista lá. Ah, jogando videogame. Vou dar um esporro nele. E aí, velho. Eu peguei você jogando videogame. Nossa, lanchinho, revista. Isso que é trabalho, hein, mano. Ah, não vai. É um costume de plaquisa. Não pode deixar, vou falar nada não. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Isso foi mais pra mostrar pra vocês os jogos, a coleção. Entendeu? Esse jogo aqui, a história do 3 é muito grande. Se eu for jogar até... Até mostrar tudo, fica complicado. Então, valeu, tomo junto e misturado. Se gostou, larga o like aí, entendeu? Comenta o que vocês acharam sobre o jogo. Falou, fui.